Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 14 Versículos 1 a 6 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tende fé em mim também Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver estejais também em vós E para onde eu vou, vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Caríssimos irmãos e irmãs Estamos vivendo o tempo da Páscoa E este é um tempo de introdução Compreensão melhor dos mistérios da nossa fé E toda a fé cristã está baseada no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo Os apóstolos e todos os primeiros discípulos de Jesus tiveram que passar por um processo de aprendizado Eles tiveram que conhecer pouco a pouco o mistério de Cristo E é claro, só depois da ressurreição, ascensão e a vinda do Espírito Santo É que todas as coisas se esclareceram para eles Entendemos então? Nesses diálogos acontecidos na última ceia Quando Tomé vai dizer não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho Porque Jesus deve introduzi-los numa linguagem diferente que é a da fé Que não significa simplesmente enxergar aquela estrada que está ali como hoje procuramos no mapa Não, significa descobrir o caminho que tem um nome Aquele que é caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo Descobri-lo, viver a sua palavra, converter-se continuamente a ele É a estrada que precisamos percorrer Isso exige uma disposição para mudar a nossa mentalidade Uma das coisas que nós podemos e devemos fazer Na compreensão da palavra de Deus na nossa vida É descobrir que sempre compreenderemos mais a respeito da palavra Não posso dizer já ouvi, já entendi, já sei Não, continuamente eu preciso aprender mais Preciso descobrir coisas novas Experimente um pouco a cada dia quando você lê a Sagrada Escritura A descoberta bonita da novidade Porque Deus não se repete Deus nunca se repete Deus é sempre o mesmo, mas Deus é sempre novo E esta é a beleza da vida cristã Que é uma fonte inesgotável Na qual somos chamados a beber a alegria para a nossa vida É palavra de vida eterna Que é um a verdade Então tá bom E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí E aí